Em Picos, o protesto contra a reforma da Previdência foi liderado por movimentos ligados aos agricultores, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, a Federação de Trabalhadores na Agricultura e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Picos e das cidades vizinhas. Estamos aqui hoje para realizar um ato em defesa da Previdência Social, porque nós sabemos a reforma está pronta para ser votada no próximo dia 18 e o governo anda mentindo, dizendo que nós, trabalhadores rurais, estamos fora da reforma. Isso é uma grande mentira do governo e nós queremos aqui conscientizar todos os trabalhadores rurais, estamos aqui com os sindicatos, com os representantes dos trabalhadores, para dizer para todo mundo e também para todos os meios de comunicação que o governo está mentindo e que nós estamos sim incluídos na reforma da Previdência, e que essa reforma, ela é prejudicial, ela é maligna e ela é inconstitucional. Apesar de terem sido excluídos de alguns pontos da reforma, os trabalhadores rurais vão ter que contribuir com a Previdência como qualquer outra pessoa. Desde já que esse governo que entrou, o governo teme, que vem massacrando os nossos trabalhadores rurais do nosso Brasil e que nós, do movimento sindical, não aceitamos de forma alguma esta reforma, porque ela traz prejuízo para os nossos agricultores. Além da idade, a contribuição de 15 anos, que não é justo, não afeta só os trabalhadores rurais, mas os urbanos também afetam, a educação, a saúde e é inaceitável essa reforma. De forma que nós estamos nessa manifestação contra a PEC 287, que só traz prejuízo para os nossos agricultores. As manifestações têm perdido adeptos nos últimos meses. Isso porque, apesar das reivindicações, o governo do presidente Michel Temer tem aprovado medidas que vão contra a vontade da população, como é o caso das reformas trabalhista e da Previdência. O trabalhador rural, que é a classe mais sofrida, vai ser muito prejudicada, porque o trabalhador rural, que trabalha dia após dia para levar o pão, o alimento para a mesa de toda a sociedade, está perdendo vários direitos que foram adquiridos com muitas lutas, muito esforço ao longo do tempo. E aí o trabalhador rural vai estar sendo cada vez mais desvalorizado com essa reforma da Previdência. E vamos lutar, porque sem luta não se consegue nada. Tudo que a gente tem até hoje foi conseguido com muita luta. E nós vamos continuar, porque o trabalhador rural é um homem que está sofrendo, o homem e a mulher do campo estão sofrendo dia após dia. E não é justo que a gente seja tão massacrado pelos governantes. A gente tem que continuar de pé, tem que continuar firme e lutar pelos direitos dos trabalhadores rurais. Porque assim, quando o governo diz que vai tirar os trabalhadores rurais da reforma da Previdência, e no mesmo instante, no mesmo texto, ele exige que os trabalhadores contribuam para a Previdência, isso nos faz trazer uma indignação muito grande para a gente, como representante dos trabalhadores rurais. E aqui estamos para defender e vamos até o fim. Ou com muito ou com pouca gente, a gente vai estar sempre na luta para defender os trabalhadores rurais da nossa categoria. Representantes de 20 cidades participaram da manifestação. Entre elas estão Picos, Jaicós, Pio Nono, Massapê, Patos do Piauí, Dom Expedito Lopes, Santana, Campo Grande e Sussuapara.